Sejam bem-vindos ao Vem Brasil, eu sou o Carlos Matias e o tema da minha fala hoje é porque precisamos de matemáticas humanistas, então eu vou inicialmente cumprimentar todo mundo que está presente aqui no chat, um monte de gente, a Alícia Giesta, que é lá de Valença, com o Antônio, beijão para vocês, o JP Almeida lá do Ceará, Elizabeth Santos, Natália Ruiz, boa tarde Natália, Elizabeth Santos, Luiz Felipe Lima Barbosa, João Vitor, pessoal sejam bem-vindos ao Vem Brasil, eu sou o Carlos Matias, estava preparando aqui a transmissão ao vivo, estou feliz agora que tudo esteja dando certo e aí o tema da minha fala é porque precisamos de matemáticas humanistas, então o início da minha fala vai tentar contextualizar um pouco as matemáticas que nós já temos, as imagens das matemáticas que nós já carregamos, então a ideia é a gente construir e a gente debater as imagens mais comuns que nós temos na matemática e ao mesmo tempo gerar contrastes, a matemática humanista ela é na verdade todo um movimento para gerar novas imagens das matemáticas, vai ficar um pouco mais claro durante a minha fala, então o primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte, o que é matemática? Essa é uma primeira pergunta fundamental, e essa pergunta, o que é matemática, ela parece ingênua, mas na verdade ao mesmo tempo em que ela é ingênua, ela é profunda, há inúmeras respostas possíveis, desde as mais superficiais, a matemática é essa coisa que fala de números e letras e coisas assim, equações e regras e tal, e já há outros entendimentos mais profundos da matemática, que vão para várias direções filosóficas, sobre as quais até falarei aqui na minha fala de agora, então o que eu digo é que a nossa resposta a essa pergunta, ela é muito importante, essa é uma pergunta que apesar de ser profundamente ingênua, ela acontece muito pouco, por exemplo, em cursos de licenciatura em matemática, em formação de professores que ensinam matemática, na formação inicial, muitos professores formados sequer pararam para pensar o que é matemática, de ter uma resposta elaborada, de ter uma reflexão elaborada, não é ter uma resposta definitiva acerca do que seja matemática, mas ter uma reflexão, ter passado por uma experiência que colocasse essa questão, o que é matemática, porque eu penso que a nossa resposta, a nossa forma de perceber o que é a matemática acaba definindo, determinando, até refletindo a forma com a qual nós nos relacionamos com ela, então se eu acho que a matemática é de uma certa maneira, eu irei me posicionar diante dela, em acordo com essa maneira que eu a percebo, então é muito importante que a gente tenha uma reflexão sobre o que é a matemática, porque no final das contas, o como a gente vai lidar com ela estará em acordo com essa forma de percebê-la, e a minha fala é bastante sobre isso, então eu fiz um estudo bastante interessante, uma pesquisa sobre imagens na internet, eu queria compartilhar com vocês, pessoal do chat, está bombando, cheio de perguntas aqui, está o José Cândido Pereira, a Elisama, a Maria Souza, o JP Almeida, está todo mundo aí, muito legal, então, eu fiz uma pesquisa sobre as imagens, eu entrei no Google, coloquei matemática e cliquei em imagens, e eu esperei quais seriam aquelas imagens que viriam para mim, nos mecanismos de busca da internet, do Google, etc., as imagens que vêm, elas são imagens que são muito em acordo com a busca, com o que as pessoas procuram, então o que o algoritmo oferece às pessoas, normalmente, está em sintonia com aquilo que elas buscam, então eu imaginei que se eu fizesse uma pesquisa sobre as imagens que as pessoas buscam, normalmente, na internet, envolvendo matemática, aquelas que primeiro viessem oferecidas a mim, seriam aquelas mais, eu não digo, pelo menos aquelas mais buscadas, aquelas mais clicadas, aquelas mais aceitas, ou pelas pessoas que buscam essas imagens, e para minha surpresa, eu apresento algumas imagens agora, aqui em cima de mim, e o que eu vi foram fórmulas, e fórmulas, e fórmulas, e fórmulas, sabe? Como essas que estão aqui em cima de mim, e assim, quadros lotados, sem um espaço sequer, muitas fórmulas, né? E aí eu falei, nossa, a matemática está em todo lugar, mas é essa matemática que está em todo lugar? A gente viveu, há uns anos atrás, quando teve o bienio da matemática, e a gente tratou disso aqui no Brasil e tudo mais, a gente teve esse slogan, a matemática está em todo lugar, mas eu digo, qual matemática está em todo lugar? Essa matemática aqui em cima, é essa matemática aqui em cima de mim, que está em todo lugar, é uma matemática que é abarrotada de fórmulas, e eu me perguntei, mas onde estão as pessoas? Vejam as imagens, eu vou até sair de cena, para que vocês vejam melhor, essas são imagens que vieram para mim, onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? É curiosíssimo, quando você procura por imagens da matemática, a gente vê fórmulas lotadas, a gente vê um monte de coisa, mas é muito difícil nós vermos pessoas. No entanto, quando essas pessoas aparecem, elas aparecem assim, sofrendo, ou desesperadas, deixa eu sair da frente aqui de novo, ou desesperadas, engraçado que apareceu um garoto com uma capa de super-herói, como se a matemática fosse algo realmente para extra-humanos, super-humanos. Então, essas imagens da matemática, elas são muito mais do que fotos no Google. Elas são representações, em boa parte, que o senso comum tem da matemática. E essas imagens que as pessoas têm, em grande parte da nossa sociedade, essas imagens carregadas pelas pessoas, elas não revelam apenas uma imagem mental, elas revelam uma forma de relacionamento com a matemática. Muitas pessoas se relacionam e se identificam com isso, uma matemática desumana ou extra-humana para super-heróis, que causa medo, desespero, frustração, aonde não há pessoas. Uma matemática divina, que está no além, está em algum mundo superior. Então, na escola, a matemática, quando a gente pensa na escola, na escola, a matemática, ela, por vezes, está presente em alguns... Tem algumas fixações na escola em torno da matemática. Um pouco fantasiosas. Sempre aparece uma Mona Lisa com uma espiral, algo envolvendo a razão áurea, o número de ouro. Aparece o Partenão, aparece o girassol, aparece o número de ouro. Essas são imagens que nós temos da matemática, de uma matemática que parece ser uma lei do mundo. Tudo o que nós fizemos, fizemos após a matemática. Então, essa imagem que as pessoas têm de uma matemática externa à humanidade, aonde apenas poucas pessoas conseguem transcender, conseguem alcançar, acaba tendo consequências na forma com que essas pessoas se relacionam com a matemática. Então, o meu ponto na minha fala é, para nós resgatarmos as pessoas que têm uma terrível relação com as matemáticas, talvez seja importante nós atuarmos sobre as imagens que elas carregam. Talvez nós devamos construir novas imagens, propor novas imagens das matemáticas que sejam mais inclusivas, que as incluam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Está aqui a Elisama falando do Paulo Freire, está certo? Está aqui um monte de gente falando sobre o cotidiano. Então, nós precisamos de uma matemática viva. Mas a matemática viva é uma matemática dos vivos. É uma matemática das pessoas. A pessoa é participativa. Então, a minha posição, a matemática humanista, é uma filosofia que entende a matemática como uma construção sociocultural, histórica, variável no tempo, como a etnomatemática, certo? É o entendimento cultural da matemática. Isso é muito importante. Então, esse quadro, eu falo, apresento esse quadro com muita frequência, em várias apresentações que eu falo, que eu faço às vezes. E o motivo, esse quadro chama Escola de Atenas. Ele foi pintado durante quase três anos, no iniciozinho do século XVI, por um pintor chamado Rafael Sanzio. E no centro desse quadro, bem no centro, tem duas pessoas em pé. Na verdade, esse quadro sintetiza, ele apresenta, ele reúne vários matemáticos e filósofos e, assim, celebridades, desde a antiguidade até aquele momento do século XVI, várias pessoas que, ao longo da história... Então, você tem Euclides, você tem Platão, você tem Arquimedes, você tem Aristóteles, você tem Hipátia, você tem... O próprio Rafael, ele mesmo se desenhou na figura. Mas bem no centro desse quadro, há duas pessoas. Uma que aponta o dedo para cima, assim, que é Platão. E o outro é Aristóteles, que está com a mão para baixo, assim, segurando um livro da ética. Assim, com a mão para baixo, assim, olha. E, na verdade, o centro desse quadro propõe, na verdade, um debate profundo, que, desde a antiguidade, se colocou, né? Em termos de... Há um mundo de conhecimento, a parte da humanidade que está lá em cima, um mundo perfeito, né? Como onde está a matemática, uma matemática que não depende da gente, ninguém constrói nada em matemática, ninguém cria nada em matemática. As pessoas descobrem algo que já está lá, lá em cima, em um mundo perfeito, ideal, livre de contradições. Tudo em matemática já existe. Nós é que ainda não sabemos. Essas são colocações platônicas da matemática. E há outras percepções que são diferentes, que não entendem a matemática como algo que está lá, em algum mundo perfeito e asséptico, limpo, um mundo limpo, que não tem a sujeira da humanidade, né? E acha que a matemática, ela nasce entre as pessoas, pelas pessoas, para as pessoas, para resolverem questões humanas, problemas, para acalmar e arrebatar desejos. A matemática nasce do desejo humano de resolver questões e problemas e necessidades que são compartilhadas. A matemática sempre foi, de uma certa maneira, uma mobilização, um movimento de pessoas para resolver problemas compartilhados. Construções que emergiram dessas necessidades, que são históricas, que são variáveis no tempo, problemas que eram no passado, de uma certa maneira, que hoje não são mais ou não configuram um problema ou um alvo de desejo. Hoje há outros desejos que na antiguidade não estavam lá. Hoje estão aqui. E a matemática anda assim, né? Pela evolução dos desejos. E entre as pessoas, pelas pessoas, então há, nessa visão um pouco mais humanista da coisa, a matemática tem uma natureza cultural. Ela emerge, ela nasce, ela se constrói em meio às pessoas. Então, esse quadro é um quadro importante para mim, porque o que eu falava antes sobre isso daqui, essa lei do universo, é Platão. É uma visão platônica da matemática. E o que acaba gerando nessa coisa da matemática livre da humanidade, é aí que eu convido vocês... Eu já vou parar para responder perguntas, tá legal? Já estou vendo vocês perguntando aí, mas eu só preciso avançar um bocadinho. Eu preciso falar isso com vocês. Essa visão da matemática externa, essa matemática perfeita, que não tem nada a ver com o homem. Ciência exata é uma coisa, ciência humana é outra. Isso, isso gera apenas preconceitos, ou reflete preconceitos, ou justifica preconceitos. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Vocês vão concordar comigo. Todo mundo que está assistindo tem certeza que já ouviram coisas do tipo. Imagina assim, olha. Maria, o seu filho está fazendo faculdade de quê? Aí a Maria responde. Ah, meu filho está estudando matemática. Aí quando as pessoas ouvem isso, nossa, seu filho faz matemática? Aí respondem imediatamente. Nossa, ele deve ser tão inteligente. É como se a matemática credenciasse inteligência. Aquele que faz matemática é um ser especial, é um ser inteligente. Fala-se da inteligência ou do raciocínio como se houvesse apenas o raciocínio matemático. Um poeta não raciocina? Um músico não raciocina? A inteligência é necessariamente lógico-dedutiva? Um poeta não nutre movimentos inteligentes? Um músico? Como não? Fazer matemática desenvolve o raciocínio matemático. Falar com pessoas? Também. Escrever textos, poesias, compor uma canção? Também. Então há um preconceito de que a matemática é algo que credencia automaticamente a inteligência. Isso é falso! Eu sou matemático e me irrita quando pessoas me chamam de inteligente por causa disso. todos nós fazemos matemática. Todos nós. Todos. Não sendo um matemático como eu, todo mundo. Todos nós fazemos matemática. Todos nós vivemos práticas matemáticas no cotidiano. A dona de um comércio, um padeiro, um pedreiro, uma costureira, um costureiro, uma cientista, uma advogada, um médico. Todos nós fazemos matemática. Só que isso é um estigma que nós temos pela frente. O Milton Daniel está falando sobre a questão das inteligências múltiplas. É por aí. É isso aí. Outro exemplo. João, você gosta de literatura ou de história? E aí o João responde. Eu não, eu faço matemática. Por exemplo, isso acontece com vários estudantes que foram meus alunos na universidade. E eu, quando eu falava de história, vamos falar sobre história da matemática, vamos falar sobre história, não história da matemática, mas história do homem, das práticas humanas, inclusive as matemáticas. Vamos falar da história e eles entendem. Pô, professor, mas eu não estou fazendo história. Eu estou fazendo matemática. Quando eu falava de matemática e linguagem, matemática e filosofia, muitos acham isso estranho, como se matemática e filosofia, matemática e história, se opusessem, se contrastassem diametralmente. isso é falso, isso é um preconceito. Todas as ciências são humanas, a matemática também. O que a torna exata, em algum sentido, é muito mais uma decorrência de uma permissão nossa e de um foco nosso na coisa substantiva do que propriamente da natureza da matemática. matemática. Vamos lá. Aí vem o étno. A minha fala. Eu já vou parar para perguntas. A gente fala de étno-matemática. E eu quero falar de um étno aqui. Eu quero falar do étno, dos excluídos. Quando eu falo excluídos, são pessoas que dizem que odeiam matemática. Então, por exemplo, é uma coisa curiosa. Se você chegar, eu até convido vocês que estão me assistindo a fazerem a seguinte experiência. Aleatoriamente, perguntem a alguém assim, você gosta de matemática? Aleatoriamente. E é muito provável que duas respostas se destaquem com muito maior frequência do que qualquer outra. Eu amo matemática ou eu odeio matemática? São raras as respostas. Ah, matemática eu acho mais ou menos. Ah, mais ou menos. Eu acho matemática mais ou menos. Isso é raro. É raro a gente ouvir pessoas falando que matemática é mais ou menos. As pessoas nutrem amor ou ódio. E isso decorre da visão da matemática do senso comum que nós temos do certo e do errado do zero, um, do dia ou noite, do amor ou do ódio. Reflete, decorre, talvez. Então, eu volto a falar essas... Porque, veja, isso é uma coisa importante. A matemática platônica que está ali em cima, ela acredita no dom. Porque as pessoas que vão bem em matemática seriam as pessoas com a capacidade de transcender aquele mundo ideal ao mundo que não está aqui entre nós. A matemática não está aqui entre nós, está lá em cima. Então, quem é bom em matemática é aquele que consegue ir lá em cima, que consegue transcender. É um passo do elitismo. Então, são histórias de amor ou ódio. Quer dizer, de um lado você tem ah, eu sempre tive facilidade com a matemática. E do outro lado você tem alguém que teve um trauma com o professor do quinto ano na escola. São as duas imagens. Eu falo de imagens aqui. Né? São imagens que as pessoas carregam. Vejam, é um exercício quase de representação. Tá? Que eu estou trazendo aqui para a gente pensar. Aí você fala do talento. Ok, no talento. No talento. Quais são as iniciativas para as pessoas que amam matemática no Brasil? Ah, tem a Obemep, por exemplo. É uma iniciativa em larga escala. Quem ama matemática, faz a Obemep. De repente você tem jeito para matemática, você vai... Como se não bastasse amar a matemática para ser matemático. Não tem essa de dom. Faz matemática quem ama matemática. Isso é o único pré-requisito. Tá certo? Essa coisa do dom e do talento, isso é besteira. Isso é besteira. O fato de haver pessoas que têm facilidade com matemática não significa nada. Não significa que alguém que não tenha facilidade em algum momento da vida deva privar-se de seguir o caminho que ama. Amor é o nome do jogo, não dom. Mas a questão é que se do lado do talento há a Obemep, a minha pergunta é qual a política pública em larga escala no Brasil ou em outros países do mundo, os colegas que estão aqui me ouvindo aqui, tem pessoal da Colômbia, tem pessoal de um monte de países aqui agora assistindo, eu pergunto a vocês o seguinte, qual a política pública do seu país que busca alcançar as pessoas que odeiam matemática, as pessoas que têm medo da matemática, as pessoas que têm trauma da matemática, qual é a iniciativa em larga escala que há para estabelecer reconciliações, como promover reaproximações das pessoas que têm medo, que acreditaram nessa coisa do dom, que se acham diminuídas, humilhadas quando fazem matemática, nós precisamos resgatar essas pessoas, não para elas tornarem-se matemáticos, não, mas porque todos nós fazemos matemática, naturalmente na vida, quando nós compramos algo, quando nós comparamos algo, refletimos sobre algo, há práticas matemáticas envolvidas que por vezes dão subsídios para nossas decisões, para nossa reflexão, o pensamento crítico, em alguns momentos é sustentado por perspectivas matemáticas, então quando você fala de pessoas que têm horror à matemática e que evitam a matemática, essas pessoas estão excluídas, não na matemática ou de serem matemáticos, não, eles estão excluídos da possibilidade dessa ação crítica do pensamento de ver que um financiamento tem os juros quase que de agiota que vale a pena comprar com o menor número de prestações ou que vale a pena investir ou ter um plano de poupança pessoal ou de fazer um planejamento familiar, esse pensamento crítico da matemática ele é fundamental para a cidadania, para a ética da boa convivência entre pessoas, então quando você vê pessoas que evitam tudo que tem matemática no meio, são pessoas que estão excluindo a sua ação de cidadania em relação a vários pontos, então esse é o étno que eu quero falar que a étno matemática da matemática humanista o étno é o étno dos excluídos os excluídos por anos de uma escola que divulga posições platônicas da matemática que não incluem as pessoas ou que promovem o entendimento de que a matemática é algo para poucos para aqueles que tem dom e na universidade na universidade há outra filosofia como tem o platonismo na universidade há sombras de uma outra filosofia que é o formalismo aonde por exemplo na universidade quem vai estudar matemática na universidade as pessoas são apresentadas aos objetos matemáticos por meio de definições você vai assistir uma aula de cálculo uma aula de álgebra linear e aí vem o professor olá pessoal tudo bem hoje nós vamos estudar espaços vetoriais espaços vetoriais é um conceito muito importante da matemática e da álgebra linear então vamos a definição aí ele vai no quadro e escreve definição seja ver um conjunto diferente de vazio munido de tantas operações e ele escreve a definição de espaço vetorial uma definição enorme dizendo o que é um espaço vetorial e naquele momento os estudantes que assistem a essa aula eles acham que espaço vetorial é aquilo que foi definido é como se aquilo tivesse nascendo naquele momento quer dizer na verdade ninguém consegue perceber diante desse tipo de apresentação que na verdade o espaço vetorial ele foi definido daquela maneira após uma longa discussão sobre qual qual é o objetivo de se ter algo com essas características porque algo vai ganhar um nome e terá essas características isso é muito anterior a formalização do objeto então na universidade é uma prática comum se desconsiderar tudo que vem antes da formalização matemática que é onde moram as pessoas é onde estão as pessoas né então é novamente um étno de exclusão o formalismo é uma filosofia de exclusão né ela confunde divulga uma imagem da matemática em que ela é confundida com a sua apresentação formal isso é uma coisa muito triste nós precisamos discutir quais são os pontos que motivaram que perturbaram as pessoas e as levaram a definir ou alguém a definir aquele objeto daquela maneira isso foi feito em uma época com a sua epistemologia com seus entendimentos acerca do que do que é importante de como as coisas funcionam então quando a gente acha que o espaço vetorial é a definição é como tratar o Matias como o meu CPF eu não sou o meu CPF eu não sou a minha carteira de identidade eu não sou a minha certidão de nascimento eu sou uma pessoa com uma história com um jeito de ser e o CPF é um pequeno penduricalho do Carlos Matias é um numerozinho que o conecta em certos sentidos muito superficiais a esse mundo mas eu sou muito mais do que isso e os objetos matemáticos são da mesma maneira eles funcionam da mesmíssima maneira eles não são a definição um espaço vetorial não é a definição de espaço vetorial uma fração não é uma definição de fração a definição é uma pequenina parte do conceito é alguém querendo dar o nome não não vamos confundir um objeto cultural com um substantivo tá certo queridos hoje eu tô com a gota deixa eu botar perguntas aqui tem um monte de gente falando aqui Jaciel tá curtindo aqui que legal Jaciel muito boa essa discussão que bom que bom que você tá gostando que legal tá perguntando aqui deixa eu botar aqui a Vila tá colocando se a OBMEP é uma iniciativa excludente no sentido de valorizar os que amam matemática os talentosos qual sua opinião sobre a escola parar opa calma aí aguenta aí Vila veja eu não acho que a veja calma aí aguenta aí tenta tomar um cuidado aí eu não acho que a OBMEP é uma iniciativa excludente eu não falei isso em nenhum momento eu acho que é uma iniciativa válida eu tenho nada contra a OBMEP deixa a OBMEP lá o meu ponto é a minha crítica é não haver outras iniciativas além da OBMEP a OBMEP é a única e naturalmente essa única iniciativa ela se aproxima das pessoas que tem dom porque na OBMEP a imagem que se tem que são questões mais difíceis agora muitas crianças muitos jovens que vão fazer a OBMEP porque as escolas se inscreveram na OBMEP fazem a OBMEP e saem massacradas da prova isso há há muitas crianças que fazem a OBMEP e são reconhecidas lindas e ganham medalhas sim isso é muito legal mas há muitas crianças que não tinham nenhuma vontade de fazer aquilo que fazem que são massacradas porque são questões mais difíceis fazem uma prova lá com 20 questões e não conseguem fazer nenhuma chuta todas as 20 muitas crianças vão sair talvez da OBMEP falando assim realmente matemática não é pra mim mas isso não é dizer que a OBMEP é uma iniciativa excludente ela é um instrumento talvez a participação de todos da escola deva ser considerada as pessoas podem participar quem quiser participar é legal quem está com vontade é legal mas às vezes tem pessoas que não querem participar mas eu acho que independentemente disso o que eu acho importante é que existam iniciativas para pessoas que tem horror a matemática sabe matemática na rua vamos na rua conversar com as pessoas vamos ajudar as pessoas na rua vamos lá na rua conversar com elas isso pode ser uma iniciativa em larga escala um museu interativo de história da ciência história da matemática o museu reúne matemática com coisas da física da química da ciência de um modo geral de história e a gente faz um museu itinerante falando sobre ciências ciências humanas pode ser lindo então tá cuidado não essa polarização eu não tô falando não sobre a minha opinião sobre a escola parar de fazer a OBMEP eu acho que não é parar de fazer a OBMEP não acho que pode continuar a fazer a OBMEP eu acho só que deve se falar um pouco sobre a a natureza da prova as pessoas entenderem isso agora há muitas iniciativas legais acontecendo nas escolas por causa da OBMEP muitos professores têm iniciativas super legais super criativas muito bacanas por causa da OBMEP veja o problema não é a OBMEP é o uso que acaba se fazendo e a falta de alternativas para outra para outro tipo de 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 pessoas que carecem de atenção é como as pessoas que estão é brigadas com a matemática beleza é é isso aí então vamos então seguir obrigado Vila pela pergunta diante disso estudantes acham que os conceitos matemáticos nascem em suas em suas definições na verdade eles morrem a definição de um objeto matemático está muito mais para atestado de óbito do que para certidão de nascimento porque quando você define uma coisa você diz como ela é acabou é o óbito de uma gestação toda gestação toda construção do conceito morre quando você define quer dizer nasce um objeto formal com um nome mas morre toda uma gestação uma discussão preliminar que deveria estar na escola diga-se de passagem e aí por causa disso eu vou até fazer uma uma brincadeira ah é olha só a Maria Sasha Xavier está falando aqui matemática humanista página aqui no youtube tem sim ó tem um canal da matemática humanista tá depois eu queria que vocês conhecessem eu vou falar sobre isso no final obrigado Maria por colocar mas eu queria fazer uma uma pergunta para vocês aí online a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos deixa eu perguntar para vocês aqui uma coisa qual é a pergunta que os estudantes fazem para os professores de matemática a pergunta mais popular olha eu não vou botar aqui na tela eu quero que vocês respondam no chat quando o professor começa a botar a definição dos objetos matemáticos dando nome aos objetos matemáticos os estudantes começam a fazer uma pergunta que é a pergunta mais popular da escola ao professor qual é essa pergunta quem quem adivinha que pergunta é essa já começou eu amo vocês cristiane rocha para que serve isso a vitória onde vou usar isso na minha vida o Hilbert olha aí o Hilbert para que servem nas matemáticas muito bem e aí para vocês verem aí professor isso serve para que esse é o nome do drama o fato de nós desconsiderarmos a humanidade da matemática o fato de nós tratarmos a matemática como algo externo a humanidade é incapaz de justificar ou de nos conectar a ela então nós aprendemos uma matemática desconectada da nossa vida por isso esse caos e esse drama envolvendo o cotidiano nós temos que falar do cotidiano ou seja nós precisamos ligar a matemática a nossa vida mas isso se fala depois você ensina matemática escolar como algo externo e depois você quer conectar a vida a vida está no início não no fim vamos construir a partir da vida aí as coisas vêm ou a afirmação mais triste matemática não é para mim então tem aqui um caso clássico de coisas que são feitas na escola eu não vou me estender muito porque eu quero responder mais perguntas de vocês é a escola cria contextos quando a gente fala de contexto na vida contextos que são falsos que não são contextos reais são pretextos a escola por vezes confunde contexto com pretexto então eu peguei uma questão na internet tudo que eu estou mostrando aqui é da internet eu peguei essa questão uma questão dada na matemática escolar que fala numa partida de futebol o jogador bateu uma falta a trajetória da bola pode ser descrita pelo gráfico da função aí ele dá uma função matemática gente peraí de onde veio essa função como alguém um jogador de futebol quando ele vai bater uma falta ele sabe a função que dá a trajetória da bola isso é uma conversa fiada né isso é isso não é um contexto isso aqui não é um contexto isso é um pretexto para o estudante usar a fórmula lá do vértice da parábola vai pegar o y do vértice para ver qual é a medida máxima da altura tá certo então isso daqui é uma é uma coisa que é uma e ainda tem outro problema eu eu tive a pachorra de fazer o gráfico dessa função aqui e a bola sai e cai três metros depois ela sobe quatro metros e meio quatro metros e meio a Laísa tá falando contexto ou contexto é isso aí é semi-realidade que o Milton Daniel tá falando então assim quatro metros e meio de altura e aí eu falo tá mas como que alguém descobriu essa função se alguém quisesse descobrir uma função que aproximasse a trajetória da bola por uma função quadrática precisaria de de três pontos que é aí o cara pega as duas raízes onde a bola tava e onde a bola caiu e pegar uma bola no ar no entanto pra você saber a posição de uma bola no ar você tem que saber a altura da bola no entanto eu dei essa fórmula pro cara calcular a altura da bola só que para se ter essa função eu precisaria saber calcular a altura da bola ou seja é um engodo completo alguém para ter uma função dessa deveria saber calcular a altura de bola mas se eu soubesse eu não usaria tal função para calcular a altura da bola então pra poder resumir a minha fala e eu responder mais perguntas é essa matemática que nós queremos em todo lugar excludente de início extra-humana inumana desumana um instrumento que certifica preconceitos de inteligência de dom de talento elitista que consolida uma fratura entre o humano e o exato a matemática não é uma ciência humana se todos nós praticamos desde sempre uma matemática que acaba sendo palco de maniqueísmos entre amor e ódio dia e noite o burro e o inteligente quem tem dom quem não tem quem vai fazer matemática ser o grande cientista com óculos de grau ou o poeta tonto meio sem objetivo são maniqueísmos que se manifestam de múltiplas maneiras dentro da universidade em guerras e brigas de gato e rato entre bacharelado e licenciatura entre matemática pura e educação matemática colegas que estão aqui me assistindo e que estão na universidade já devem ter visto várias brigas do pessoal da matemática pura com o pessoal da educação matemática os matemáticos puros falam é um pedagogo como se ser pedagogo fosse uma ofensa é ridículo é lamentável a ditadura do conteúdo quer dizer o nome do jogo é o conteúdo uma matemática vazia de humanidade sobra o que? os substantivos as coisas não há pessoas o que sobra? o conteúdo o foco no ensino o professor fala aprendizagem que deveria ser o foco aprendizagem está no estudante ah, mas estudante aí vou ter que saber como é que ele pensa eu vou ter que saber psicologia não, psicologia é ciência humana então esse é o nome da tragédia essa fratura entre o humano e o exato é acompanhada por uma série de outras coisas por uma visão ridícula pife de currículo de formação de professores mitos e questionamentos sobre a matemática desenvolve o raciocínio? desenvolve o raciocínio matemático mas há outros é para aqueles que tem dom de jeito nenhum todo mundo faz matemática 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 é para quem quer fazer matemática é para quem ama você gosta vai lá e faz se você não gosta você vai ter que fazer também e esse é o ponto quando eu falo de uma política de inclusão de todos na matemática será que a responsabilidade da escola em torno da formação matemática educação matemática das pessoas é para formar cientistas e matemáticos só? claro que não claro que não então quais são as políticas de reconciliação com a matemática para que as pessoas que não conseguem transitar por elas as pessoas estão excluídas elas estão sozinhas elas estão sozinhas então a gente precisa será que as práticas matemáticas escolares são as únicas que constituem o corpo cultural que nós chamamos de matemática ou matematicas quer dizer o único étno que existe é o étno da matemática escolar claro que não bom vou responder perguntas essa é a minha fala afinal de contas por que precisamos de matemáticas humanistas para nós nos sentirmos parte do mundo nós temos acesso a todas as coisas do mundo criticamente de forma cidadã de forma humana de forma generosa então isso é uma coisa importante para a gente ser solidário para a gente ser crítico para a gente ser ético a gente precisa entender o impacto das coisas inclusão é é fazer sentir-se parte isso começa pela pessoa pela comunidade pela sociedade cidadãs então os focos da matemática humanista são os aspectos estéticos culturais históricos pedagógicos filosóficos psicológicos sociológicos das matemáticas isso é uma coisa importante tem uma pergunta que eu achei muito legal aqui que eu queria responder que foi sobre o que eu achava sobre foi uma pergunta da essa pergunta que eu achei muito legal sou formado em pedagogia e quero saber qual a sua opinião sobre o ensino da matemática nas séries iniciais tendo o pedagogo como matemático eu falo assim o pedagogo ele ele tem uma formação matemática característica que é histórica agora eu falo dos cursos de pedagogia da formação inicial é de professores que vão atuar nas séries nas séries iniciais há questões históricas no trato com o conteúdo matemático mas eu não vou falar sobre isso isso é o que menos importa o que eu diria para você Elisama é que o trabalho mais complexo que há o mais difícil que há é o trabalho com as séries iniciais então nós matemáticos temos muito a aprender com os pedagogos porque percebem a criança como um ser completo como um ser mais profundo né um ser complexo né olha a sua dimensão psicológica percebe a corporeidade né a psicomotricidade da criança isso são pontos muito fundamentais e eu acho que os pedagogos fazem um belo trabalho sobre a questão da matemática a formação do conteúdo matemático a gente precisa discutir da mesma forma que a gente deve discutir a formação pedagógica dos doutores em matemática que estão na universidade muitos doutores em matemática que são considerados o suprassumo né que sabem muito para si são incapazes de ver o estudante à sua frente como a estrela do processo que ele está mediando o foco deve ser aprendizagem não o ensino o foco é o estudante não o professor e muitos professores na universidade doutores em matemática no topo da pirâmide que as pessoas insistem em ver são as pessoas que mais precisam de ajuda sabe em relação aos conhecimentos aos conhecimentos pedagógicos então o que eu acho é isso acho que a gente precisa de humildade para a gente perceber que todo mundo tem que aprender com alguém todo mundo o pedagogo pode aprender com o matemático o matemático pode aprender com o pedagogo não tem nada não tem oposição essa bobagem de que o meu sonho é trabalhar com séries iniciais o que eu gostaria de trabalhar eu estou na universidade e eu digo para você é muito mais fácil trabalhar na universidade do que trabalhar com crianças em alfabetização por exemplo é muito mais difícil trabalhar com crianças em alfabetização então eu respeito muito os pedagogos muito mesmo está certo muito mesmo nossa 12 páginas de pergunta muito legal queridos é isso alguma pergunta final queria só divulgar para vocês tudo isso que eu falei sobre porque nós precisamos de matemáticas humanistas eu queria mostrar para vocês aqui eu tenho mais três minutinhos só que eu vou ter que fechar porque tem outro evento entrando só para colocar para vocês o seguinte opa não é isso daqui não botei o errado é isso aqui é isso aqui o pessoal que quiser conhecer a matemática humanista é um programa que está nas mídias sociais está aqui no youtube como a gente está agora assistindo tem também no facebook tem o site a matemática humanista é um programa que totalmente aberto e gratuito totalmente não tem cadastro não tem que pagar nada não tem comercial não tem propaganda não tem nada é limpo para vocês entrarem lá e assistirem o que quiserem aonde eu falo sobre a matemática humanista nesses termos que eu falei aqui em vários aspectos então tem inúmeros programas sobre programas de entrevista eu falei recentemente com o professor do biratã d'ambrosio falei recentemente com outros professores com o Wagner Valente com a Oleneva Sanches querida daquilo vem Brasil organizadora do evento a gente falou lá na matemática humanista então eu convido todos vocês a conhecerem o canal e a se inscreverem é uma maneira de dar uma força para o canal da matemática humanista crescer e essa iniciativa que eu estou falando que é para construir essas imagens então essa iniciativa é para construir imagens nós queremos construir imagens tá certo então para terminar o meu vídeo eu vou me despedir espero que vocês tenham gostado do do programa tá certo eu fico à disposição para responder perguntas quem quiser me escrever pode escrever por e-mail matematicomanista arroba gmail ponto com e eu irei responder também vou ter que sair agora eu vou só botar um vídeo rapidamente para vocês assistirem que meio que fecha a minha fala e reúne tudo que eu falei eu espero que vocês gostem do vídeo tá bom um abraço e eu vou estar de novo com essa nova fala aqui posso continuar a responder perguntas na madrugada desse domingo acho que é duas da manhã e amanhã nove da manhã de novo essa mesma fala então quem quiser voltar para fazer novas perguntas vai ser um prazer obrigado pelo carinho pelo calor que eu recebi de vocês saúdo a todos muito obrigado espero que vocês gostem do vídeo tchau outro dia eu pensei o que o senso comum acha que a matemática é eu entrei no google digitei matemática e busquei por imagens e vídeos mais populares ou por serem aqueles mais postados ou mais buscados e para minha surpresa vieram fórmulas e fórmulas e mais fórmulas ocupando todo o espaço reluzentes brilhantes mas não havia pessoas quase nunca uma hora surgiu um robô ensinando algo que parecia ser o número pi e quando surgiram pessoas elas estavam ou com medo ou frustradas ou até mesmo desesperadas uma hora surgiu um rapaz com uma capa vermelha de super herói e uma menina com óculos de grau coisa de gênio pensei gênios usam óculos nem o pobre urso escapou coitado mas eu pensei será que não há matemática em outros lugares na simetria na dança na forma em arte e na arte em forma até mesmo nas coisas mais comuns do nosso dia a dia talvez até nos lugares mais improváveis ainda que certamente estejam também naqueles mais prováveis e óbvios talvez nós devamos repensar o que é a matemática ao ponto de nos incluir talvez voltar às fórmulas e percorrê-las às avessas até chegar naquilo que é mais importante você Obrigado.